Em algum momento da sua vida, você já deve ter pensado que seria mais feliz ou seria mais fácil se você tivesse vindo ao mundo de uma forma diferente, com alguma característica diferente, em algum lugar diferente. Acontece que esse pensamento não vai te levar muito longe e para alcançar alguns objetivos é preciso mudar o foco do seu pensamento. Bom, fica por aqui porque nós vamos falar um pouquinho sobre isso no Chai Terapia de hoje. Primeiro de tudo, não estou julgando se você já pensou que gostaria de ter vindo para o mundo em outras condições. Eu acho que todos nós, em algum momento, já pensamos isso. Alguns gostariam de ter nascido mais ricos, mais altos, mais baixos, em outro país. Podemos pensar em infinitos cenários. Porém, normalmente, quando pensamos muito sobre isso, estamos pensando sobre algo que gostaríamos de ter ou ser e que não nos foi concedido facilmente. Um exemplo bem simples é saber falar outro idioma. Eu posso dizer que eu gostaria de ter nascido na França para saber falar francês e como eu não nasci lá, é por isso que eu só falo português. Será que realmente eu não falar francês é só porque eu não nasci na França? Será que eu não tenho mais nenhuma forma de aprender esse idioma? Claro que nascer na França ajudaria muito, mas não é o único caminho. Não tem como descartarmos o nosso passado. Isso seria negarmos aspectos importantes da nossa vida. O passado ajuda muito a explicar algumas razões, algumas causas importantes, mas de nada adianta se eu só usar do passado como justificativa se ele não me ajudar a ir além, ir mais longe. Eu e você precisamos sair do pensamento de buscar apenas as causas e precisamos começar a acionar o comportamento de enfrentar a realidade com clareza do que somos, do que temos e do que podemos ou queremos nos tornar. Eu sei que existem diversas situações que não podem ser mudadas. Já existem outras situações que podem ser transformadas. Conseguir enfrentar a realidade é importante para colocarmos o pé no chão e entendermos onde estamos. Porém, depois que eu encaro essa realidade, o próximo pensamento é o que está nas minhas mãos hoje para atingir determinados objetivos. Será que eu estou fazendo? A forma com que eu tenho me comportado tenha ajudado ou atrapalhado a minha caminhada? As nossas ações precisam ter mais intenção, mais propósito. Talvez eu não consiga correr uma maratona logo de cara. Eu tenho duas formas de enxergar essa situação. Eu posso dizer, não nasci em uma família de pessoas que incentivaram o esporte, é por isso que eu não corro. Ou eu posso pensar que se esse é o meu objetivo, todos os dias eu preciso caminhar ou correr um pouquinho até criar o hábito e ganhar o condicionamento que eu preciso. Ainda assim, talvez eu não corra como o melhor corredor do mundo. E isso faz parte de eu entender quem eu sou, quais são os meus limites, mas isso não me impedirá de finalizar uma corrida. Eu não sei aqui quais são os desafios que você tem enfrentado, quais são os seus sonhos, mas eu quero te convidar a pensar se o seu comportamento tem te ajudado a estar pelo menos um pouquinho mais perto dos seus objetivos e das suas ambições. Saiba falar dos seus limites, isso é super importante, mas não deixe de entender o seu potencial aonde você quer chegar e desenhe como você vai chegar. Eu fico por aqui, eu espero que você tenha aproveitado a reflexão que fizemos juntos nesse vídeo e eu também espero te encontrar logo em mais um Chá e Terapia. Até lá!